Olá, bem-vindos a mais um Feed Notícias e será que Cristiano Ronaldo vai ser pai outra vez? Porquê? Porque esta semana Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues foram fotografados por paparazzi e ou há aqui uma grande ilusão de ótica que às vezes pode acontecer. Eu apostava que há bebê. Ou então há aqui um quinto Ronaldinho Bebê Caninho. Há ali uma barriguinha bem saliente. Por outro lado, nas fotografias de Instagram da Georgina Rodrigues, nem sinal de bebê. Portanto, estamos aqui em dúvida. Já a Adele publicou uma fotografia a ver o novo álbum visual de Beyoncé, que ainda não está disponível em Portugal, infelizmente, mas nós acreditamos que esteja... Não há condições. ...incrível. E na fotografia ela aparece exatamente igual a Beyoncé. Vestida. Vestida, com a mesma camisola, pelo menos. Porque ela está loira, de cabelo encaracolado, magra e há dúvidas que seja a Adele. Há até um seguidor que diz, esta pessoa vai ter de cantar para provar ao mundo que é a Adele. E Portugal voltou a estar no mapa. Esta semana o Dean de Santiago foi ao Colors Show, que é um dos canais de YouTube mais fixos do mundo. A seguir ao da Mega, claro. Exatamente. Os fãs pediram tanto, tanto, tanto música nova de Cardi B, que ela fez-lhes o favor e lançou não só música nova, como um futuring com a Megan T. Styland, que na capa parecem só gêmeas. É verdade, eu quando vi a capa do single, achei que eram duas Cardi B's. Se calhar a Cardi B tem uma irmã gêmea e nós não sabemos. Ficámos também a saber que Dua Lipa vai lançar o álbum numa versão remix, para fazeres uma disco no teu quarto. Club Future Nostalgia, que sai já dia 21 de agosto. É quase. E já saiu também o nosso álbum, é verdade, porque nós também lançamos álbuns. Ah, pois é. Os 25 hits do ano e as melhores músicas novas num disco inacreditável. Mega Hits 2020. Disco Mega Hits 2020 com os 25 melhores hits para o teu verão. Toca a ir comprar. E a dançar. Entretanto, cuidado com os fãs de Taylor Swift. Uma senhora que escreve críticas de música para o site Pitchfork, deu 8 em 10 ao novo álbum da Taylor Swift, que é ótimo. E os fãs de Taylor Swift não ficaram ainda assim contentes. E começaram a persegui-la, divulgaram na internet onde é que a senhora vive. Coitada. Ou seja, podemos dizer que a Pitchfork é tipo aquele professor forreta que nunca dá o 20. Nunca dá a cima de 18. Portanto, 8 em 10 é ótimo. Não, odiava depois. E vamos todos voltar à nossa fase Twilight. É verdade, já saiu o novo livro da Twilight. Chama-se Sol da Meia-Noite, em que até agora sempre foi conhecida a história de Bella. E agora vamos saber esta história toda, mas do lado do Edward. Finalmente vamos conhecer a versão dele. Portanto, fica aqui uma sugestão para a próxima leitura de Brian. Foi mais um feed de notícias. Voltamos para a semana. Beijinhos.